Se você sempre está renovando a sua playlist Sertanejo em busca de novas duplas, identidades e propostas musicais... Esse vídeo é para você! Confira agora 5 duplas para renovar o Sertanejo em 2022! Gira a vinheta! Só novidade! A outra é bonito! Bom, eu sou o Miller Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, né? O Sertanejo! O canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, já deixa o dedo no like aí. Vocês sabem como é difícil novas duplas fazerem barulho no mercado do Sertanejo. Ainda mais com duplas que já estão consagradas. E até porque tem muito público que não abre o seu leque para outros artistas. E vem uma galera muito boa aí que a gente vai mostrar para vocês. Então já deixa o dedo no like aí para esse vídeo chegar em pessoas que não conhecem essa galera boa. que precisa ser escutada, né, Juliana? É isso aí, gente. Também se inscreva nesse canal. Vem ser um trem bonito também. Fortalece aí para a gente chegar a um milhão de inscritos. E também sigam a gente lá nas redes sociais. E tem novidade o tempo todo, né, Miller? Todos os dias, a mais de três vezes ao dia, né, Miller? Isso aí. Bom, então vamos falar deles! Paulo e Natan. E que dupla, hein? Vou te falar um negócio. Essa dupla é realmente uma aposta para 2022 por vários motivos. Eles que estão no escritório Work Show, que é um escritório grande e importante para o mercado sertanejo. Além disso, a dupla também faz parte da gravadora Sony Music. Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Paulo e Natan sempre apostaram em um bom repertório, o que é um ponto muito positivo hoje em dia, né, gente? Podemos citar a música Tanto Faz, com mais de 3 milhões de views no YouTube, e a música Seu Piscar, com mais de 4 milhões de views no YouTube. Rapaz, essa música Seu Piscar, nossa, é uma pancada. E é muito legal ver Paulo e Natan sempre separando músicas de muita qualidade, assim, para o mercado sertanejo. Não aquelas músicas descartáveis. Então, acho que um ponto forte deles, além da interpretação, é o repertório que eles selecionam. É apostar no conceito que eles querem levar para o público, né? Porque tem duplas que acabam se vendendo um pouco para a tendência na intenção de crescer um pouco mais rápido. O que é uma coisa digna, gente. A gente respeita, mas também, você colocar o seu conceito nos primeiros trabalhos também é uma coisa de muito respeito. E aí, eles acabaram de lançar uma porrada, turma, que eu vou te falar que é uma música comercial, uma música que tem letra, uma música muito boa, com participação do Hugo e Guilherme, que é a música Acabei de Terminar. Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora E é uma música que foi gravada no novo projeto da dupla. O DVD Nunca é de Boa. Em três dias a música está no Em Alta do YouTube. Com mais de 500 mil visualizações E você tem que conhecer essa música. Inclusive, a gente vai colocar essa música na descrição porque merece. Coloca aí na sua playlist e renova a nossa indicação. Indicamos de olhos fechados pra vocês. Aqui de novo, daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Fala aí se vai... Agora vamos falar deles. Uma dupla que já nasceu grande. Fred e Fabrício. A dupla Fred e Fabrício. Inclusive, pra quem não sabe, Fred era da dupla Fred e Gustavo. E o Fabrício tem uma longa estrada na noite, turma. Ele já fez muito sucesso, principalmente aqui em São Paulo Com a dupla Giovanni Reis e Fabrício. Com isso, a mídia em cima deles é muito forte, turma. Pra galera do meio sertanejo E também para os fãs, tanto do Fred como do Fabrício. A expectativa pra essa dupla é uma das maiores aí pra 2022. Nossa, só falam dessa dupla, né? Todos os lugares que a gente vai lá em Goiânia O pessoal coloca Nossa, não vejo a hora de lançarem as músicas do Fred e Fabrício. Outra curiosidade é que eles são uma dupla de primeiras vozes. Isso mesmo. Que tem tanta qualidade Que os dois fazem a segunda um para o outro. Um revezamento. Quem vai duvidar Que até o que eu não tenho Pra você eu posso E isso é algo muito diferente hoje em dia, né? Porque hoje parece que tá assim uma receita de bolo, né? O primeiro a voz e o segundo a voz. Tem sempre um primeiro e um segundo a voz. Não, não é uma receita. É tipo... É uma coisa assim... Tradição. Uma tradição. E nesse caso, são duas primeiras vozes potentes Diferentes demais. E os dois conseguiram aí harmonizar, né? Juntos e formarem uma dupla com tanta qualidade. A gente já viu eles cantando ao vivo E realmente o negócio é a potência. Como eu falei que eles já nasceram grandes, né? Também é por conta dos empresários deles também, né? Turma, que é nada mais nada menos que Jorge e Matheus E Hugo e Guilherme Fred falou que não quer falar uma dupla Rapaz, eu não queria mesmo não, mas... Você me conquistou, cara. Agora eu quero. Com você eu quero. Mas você sabe que sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Jamais, gente. Mas sozinho, sozinho ninguém fica, né? Ô, amigo! Só com você, só com você. Confia. Vocês estão nessa com a gente? Qualquer um. Confia como a gente confia. Vou viver na vida Momento a momento Vou chamar mais alguém pra ajudar? Deixando meu sentir Ajuda! Nas canções que eu vivei Inclusive, o Guilherme participou do DVD do Fred Fabrício que vai ser lançado E o Jorge Matheus iria participar, mas dá um probleminha lá de saúde com um dos dois Inclusive, infelizmente, eles não participaram, mas futuramente vai ter, lógico, um feat entre Fred Fabrício e Jorge Matheus No repertório considerado como o verdadeiro sertanejo, nós vamos indicar a música de sucesso deles Como, por exemplo, Proposta Alcoolizada Confere aí, por favor Se eu gritar um recomeço Onde não tem salvação O endereço da bebida Não tá mais... Rapaz, vamos falar dela Tá faltando mulher, né, aqui? Você tá doido Não só aqui, mas como no mercado sertanejo Então vamos indicar ela Alexa Reis Se assim como a gente Você também tá sentindo falta de uma voz feminina aí no sertanejo Temos uma indicação de ouro pra vocês Alexa Reis, de apenas 19 anos Possui uma potência vocal de cair o queixo, gente A confiança que ela tem na hora de cantar Ela lembra até a Marília Mendonça ali no primeiro projeto que ela teve Que mesmo tão nova, já mostrava uma firmeza Uma confiança de pessoa que sabe o que tá fazendo, sabe o que tá cantando Rapaz, a gente viu ela no... A gente tem alguns vídeos dela na resenha Gente, na resenha o negócio já é covardia, assim É um negócio louco, muito bom Arrepia até a alma Ah, turma, uma das características que podemos se levar em consideração É as pessoas que estão por trás aí Administrando a carreira da Alexa Reis Que uma das pessoas é o compositor importante no mercado sertanejo Que é o grandioso Gabriel Agra Já emplacou muitos hits nacionais E sabe muito bem sobre repertório Então repertório não vai faltar pra Alexa, né? E também direcionamento ali na carreira Sim E da Alexa a gente indica duas músicas pra vocês renovarem a playlist de vocês A música Baby Me Esquece Hit já, né? A galera já abraçou muito E também a música Todas as Letras Também uma pedrada Vamos falar deles Pelo menos pra mim A dos meus queridinhos Que eu amo de paixão Neto e Henrique Eles mesmos, rapaz Acabaram de gravar um DVD Participação de Hugo Guilherme Diego Vitor Hugo E essa dupla é a maior aposta do empresário Vander Da Work Show Pra quem não sabe Ele é o sócio proprietário aí Da Work Show, né? Um dos principais escritórios do sertanejo Fomos na gravação do DVD deles E a qualidade vocal Já era uma realidade pra gente, né? Também com um repertório incrível E participação de qualidade Como Diego Vitor Hugo E Hugo e Guilherme Ambos são jovens E com a vontade de acrescentar ainda mais no mercado A dupla que tem uma história marcante, né? Está em uma nova formação Antes o Henrique Era o Camarguinho Ele que faleceu Foi morar lá com o papai do céu E agora estamos aí com o novo Henrique Que também canta muito E está entregando muita qualidade pra dupla Canta muito E também tem uma qualidade muito grande Assim, é um grande músico Então eu acredito que Isso agrega muito Pra um projeto Pra uma dupla E tudo mais Além de cantar Que é importantíssimo Caramba, tem uma noção aberta Indicamos no novo projeto deles, né? Do Neto Henrique A música Apaixonada e Errada E também Cheiro de Problema Que é o feat com Diego e Vitor Hugo Vamos lá, já dá uma escutada Dá um like no canal deles Porque o negócio é de qualidade Bão demais E a nossa quinta indicação É a dupla Kleber e Alex A dupla que tem um timbre vocal Muito agradável Muito profissional Eles também são grandes compositores O que reflete muito Na escolha do repertório deles A gente sempre está pontuando Esse fato aqui Compositor sabe Escolher repertório Assim, quando vira intérprete De um jeito como ninguém, né? Inclusive, eles são compositores Da música Cheiro de Problema Que acabamos de indicar Que é de Neto Henrique Com Diego e Vitor Hugo Coração na Cama O Guilherme Que é um hit do Guilherme Todo mundo gosta Você está doido Boa demais E a música Cada Um Na Sua Fernando e Sorocaba Eles têm outras músicas Mas essas aqui A gente separou pra vocês A dupla também faz parte Do escritório da Work Show E já gravaram um novo DVD O Ao Vivo em Goiânia Com grandes participações Douglas e Vinícius Thierry e Hugo e Guilherme Nós indicamos a música Anestesiada A música que a gente gosta muito A gente sempre coloca no carro pra escutar Eu tenho certeza que vocês vão gostar também Além de outras guias Que tem lá no canal deles Então, como tem coragem De ficar falando mal Dos meus vícios Se eles estão salvo E aí turma, o que vocês acharam das duplas Pra renovar aí a sua playlist O mercado sertanejo para 2022 Rapaz, só pessoa braba Só mata aí das apostas para 2022 A gente não fez o vídeo de apostas Mas traí as indicações Pra dar aquela renovada Águas novas no seu rio, não é mesmo? Exatamente Coloca aí na playlist Depois vocês me falam se vocês gostaram ou não A gente se indica coisa boa pra vocês Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Comenta aí abaixo Se tem outras duplas É lógico que tem muitas outras duplas A gente pode fazer um parte 2 Exatamente Tem muita dupla aí Que a gente poderia citar Se vocês gostarem Se derem muito like A gente pode fazer a parte 2 Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Uhul Apertando o botãozinho vermelho 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 Tchau, tchau.